Arqueiros, aqui quem tá falando sou eu, Arqueiro Verde E vamos galera, estamos aqui, assim, em um vídeo, né Assim galera, pode ser até uma série, se vocês deixarem o seu like, assim Uma série de ex-lidero, assim Eu vou trazendo minigames no meu canal, beleza Botar aqui o meu nome, Arqueiro Só botar Arqueiro, beleza Arqueiro, e vamos aqui dar um online mesmo, galera Acho que dá Galera, não lembro como é que controla isso Falando sério mesmo, galera, não lembro como é que controla isso Mas só sei galera, que nós temos que comer essas bolinhas aqui, galera Ó, pega essas bolinhas aqui, ó E galera, tá meio travando esse jogo Porque estamos jogando online Vamos aqui galera Travou galera? Ah, morri galera Galera, eu vou nesse aqui mesmo, ó Play Esse aqui de baixo, que ele tá travando Bora ver nesse aqui, se ele tá travando ou não Esse aqui parece que não tá travando, beleza Eu me lembro como é, eu disse umas estratégias de como matar aquelas cobronas assim, galera Ó, você aí subiu pra cima, galera, ó E depois vira, aí você mata a cobra, aí comendo todinha as bolinhas, ó É muito da hora esse jogo, galera Eu gostei bastante E vocês liderem Vamos assim, ó E galera, massa, você pode assim, uma estratégia aqui, galera Circular a cobra, ó Vai circulando, vai circulando Galera, dá medo de bater mesmo Se você bater essa cabecinha aqui, galera Essa cabecinha aqui Você morre, beleza? Galera, já matei duas Levei duas Tampar aqui uma, galera Não, 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 não Não vai fugir, não, mano Não Galera, eu queria fazer estratégia aqui Mas pelo jeito não tá dando certo Morri, galera Vou ter mais uma partidinha aqui, né Mas galera, batei uma Já grandona, galera Galera, essa aqui tá boa pra matar, olha Vamos rodar ela, velho Velho, mano Vamos circular Vamos tentar, né Circular essa cobra Ela é muito grande Ela é muito grande Acho que vai ficar muito difícil Pra circular Vamos ir aqui rodando, galera Uma hora nós circulamos essa cobra Vamos aqui, galera Matamos, galera Vamos aqui, ó Comendo aqui Tudinho Comer, calma, calma aí Para poder crescer Comer, matei mais Mais ruim aqui, galera O ruim disso, galera Porque a gente mata E as outras cobras Que quer comer também, galera Isso é o ruim Vamos aqui Subindo aqui, galera É uma estratégia Muito boa Estamos grande, galera Estamos Estamos podendo E os vídeos E as lideram assim, galera Pode ser com muita frequência De vocês quiserem, beleza? Galera, vamos até aqui Beleza, galera Já dá pra se colei, galera Circula Vai assim, galera Vai circulando assim, ó Ó Só de boas Vamos circulando assim, ó Até matar a cobra, ó E vai comendo assim, ó O que não é? Só uma jiboiana Só uma jiboiana Aqui, galera No meio do jogo Só uma jiboiana Jiboiana, galera Vamos assim, galera Vamos fazer o seguinte Vamos rodar essas cobrinhas aqui Tudinho, ó Vamos matando Vamos comendo Vamos tudo O nome nosso é arqueiro, beleza? Pra quem não sabe ainda Não dá na sua cor Ih, galera Se aparecer lá no chat Lá naquele ali, ó É porque eu ainda não apareci Porque eu tô ainda pequeno Ainda aqui A cobrinha Mostra aqui, galera Tá muito pequeno Não tá aparecendo ali Galera Uh, matei mais um, galera Come, come, come Aí, galerinha Pra poder crescer Que eu vou comer os seis depois Vai comer, ó Come, come Pode comer, ó Também vou papar Isso aqui tudinho, galera Vamos que já No jeito de papar tudinho Galera Cobra miserável Galera, já tava grandão E a cobra vai e me mata Galera, batei uma grandona Aqui, vamos comendo Vamos papando Vai, 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 vai Ô, galera Dá pra nós matar mais um ali Ó, papauta ali, ó E, galera Vou seguir aquela cobra Tá achando um jeito ali, galera Eu vou circular ela aqui Eu tô dando um jeito aqui Galera, se eu circular essa cobra Eu tô feito É sério, velho Ai, ai Então, vamos que vamos De qualquer jeito A cobra me papou, galera Miserável E aí, galera Matei Matei, 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 matei Vai, 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 vai Vamos aqui Já matando mais um aqui, galera Vamos papando assim, ó De lado assim Papar demais Vamos papando assim, galera Galera, vamos, ó Pegando de jeito Pegando de jeito Vamos que passar no meio E tem que ficar esperto, galera Galera do céu Vamos que continuando aqui Essa partida Deslidério O Iquadão Matando mais um aqui, galera Vamos circular Vamos, vamos, vamos Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vamos, vamos Galera, essa cobra Vai atrapalhar Eu Virar Agora Eu circulei lá, galera Circulei Já era, já era, já era Já era, já era Já era Vamos fazer igual aquela hora Não, galera Vamos matar Essa cobra no meio Já papamos aqui Já somos Rei dos líderes Ó, galera Bora acabar o vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande, beleza Então é isso Eu ainda vou criar A intro Dessa Dessa série Se for série Deixa uma meta de 5 likes Só 5, galera Galera É muito fácil, beleza Então bora 5 likes Aí eu trago Com esse vídeo aqui Aí eu trago Como sério E faço a intro Nessa série, beleza Então já deixe seu like Embaixo Como posta mesmo Se inscreva aí no canal Porque é bem bonito E me sigam Todos os vídeos E galera São vídeos todos os dias Sábado Só menos Sábado e domingo Mas é isso, galera Até Mais